Alô malta, estava aqui a dar uma dica no Instastories e acabei por achar que seria interessante também andar aqui no vlog Então é o seguinte, antes de mais muito bem vindos para mais um vlog e bora lá Então eu acabei de lançar este artigo no meu blog, para quem não segue o blog é neusamariano.com, mega fácil E então eu fiz aqui um artigo de review sobre um produto Aqui no blog é muito comum eu escrever artigos a dar a minha opinião sobre determinado produto Ou um produto que a marca me comprou, ou um produto que está muito na berra e eu acho interessante escrever sobre ele Ou mesmo um artigo que ninguém conhece mas eu achei super mega fantástico e então decidi escrever para vocês Bom, o que é que eu estava a dizer no Instastories? Estava a dizer basicamente, é uma dica para quem me segue e que tem blogs ou que escreve para a internet Não tem necessariamente que tenha blogs, mas que trabalha muito com storytelling e assim E então é uma dica interessante Este artigo que eu escrevi, lá está, aqui o fator principal que me levou a escrever foi mesmo este produto da Embelece E eu então dou a minha opinião, digo como é que uso, em que ocasiões é que utilizo, pronto, etc Já que escrevi o artigo sobre este produto, que é um protetor de cabelo para a praia O que é que eu também fiz? Acabo por escrever dicas que eu considero que acrescentam valor à vossa rotina capilar Neste caso, dicas para lavar o cabelo, ou não lavar, neste caso é não lavar Dicas sobre fontes de calor, shampoo anti-resíduos Dicas de hidratação, dicas de máscaras caseiras, dicas noturnas relativamente aos serums Pronto, para quem escreve para a internet, acrescenta sempre valor vocês escreverem algo Desprovido de qualquer situação comercial É mesmo entregar conteúdo gratuitamente Estão a ver do tipo, dicas, pá, é fixe porque quem lê o artigo vai se interessar de certeza E não é só um artigo a falar sobre o produto Pronto, era só isto que eu vos queria dizer Chaplin, aqui, a caia Deve estar aqui, e exatamente E aí Então, este é porquê? Este, não sei, mas este sabe a pimenta C-Pel, este diz aqui C-Pel Ah, este é o de cima Este é o Pumpkin E aí, ele também me pôs aqui um smilezinho Então, este é o Pumpkin, este é o de caramelo, será? Este é o da abóbora Hum, tão bom São os dois maravilhosos Este é da abóbora Eu adoro os dois Este chama-se Pumpkin Spice Latte Então, este é o Pumpkin, da abóbora Pumpkin Spice Latte É muito bom Mas é mais suave Este aqui é mais intenso E ambas as vidas são quentes É muito bom Isto no inverno deve ser maravilhoso Isto no inverno deve ser uma delícia Acho que até gosto mais deste da abóbora Ai, eu adoro, não consigo escolher Ah, isto é mesmo bom Por acaso é engraçado Porque houve há uns tempos atrás Que houve uma polémica qualquer Porque Vem na comunicação social Que a Starbucks utilizava uns insetos Tipo os mosquitos E o intuito deles utilizarem isso na bebida Era para atribuir cor Eu acho que os mosquitos eram cor-de-rosa Era assim uma coisa qualquer E aquilo até parecia que era um boicote à Starbucks Tipo Ganda Film Porque estavam a utilizar mosquitos e não sei o quê Tipo, realmente as pessoas são ridículas Quer dizer, comem porcos e galinhas e o caraças E não podem ver uma vida que tenha um mosquitinho E pronto, agora estamos aqui no Garden Belém E estamos lá para procurar um sítio Para eu me vestir O que é? Eu visto-me aqui mesmo na rua Estou atrás de uma árvore, ninguém vê Olha ali aquele banquinho Então, tenho uma coisa para vos dizer Queria que fosse surpresa Por isso é que não tinha dito nada antes Mas agora que eu já cheguei aqui Vocês já podem saber Então, eu cheguei hoje de manhã a Bangkok Portanto, como vocês podem ver Estou agora em Bangkok Isto é um dos templos budistas mais antigos Querem ver? E é isso Bangkok e Lisboa Malta, queria só que vocês vissem A maravilha que é este vestido É uma delícia É tão bonito Eu vou deixar aqui em baixo o link para o vestido Ele é fantástico Está-me um bocadinho largo Mas eu também estou magrinha Portanto, está tudo ok E pronto Já tenho outro look para fotografar E hoje pus bem da voz na cara, malta Porque estava com umas olhares E estou, ainda se nota Mas assim ao longe Ninguém nota nada, não é? É isso Agora Vamos Agora Agora Mas visto Vou-me vestir aqui Segura este copo Pronto Isto é o meu saquinho das roupas E dos acessórios Já estamos a ir embora Está um grande sol Está mesmo bonito Só queria ter mais verão Mais um vizinho Malta, só parei aqui para vocês verem este sol maravilhoso Nós estamos no restelo Eu não sei se isto é restelo ou ajuda Mas É aqui para estas bandas Vejam só este sol maravilhoso Oh Que delícia Então Agora estamos no Aldi Mais N Temos lá em casa Dois pacotes Temos lá em casa 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 Tchau, tchau.